Rádio Gilão Tavira Para sintonizar, navegar Bem-vindos hoje amanhã para terça-feira, 4 de junho, um ótimo dia para todos, são os nossos desejos. E com estes dias quentes, mês de junho, férias, nada melhor do que lembrar o seu consciente em relação à proteção contra o sol. Desta feita hoje, contamos com a colaboração da doutora Lénia Maria, da Associação Ocológica do Algarve, que nos fala de uma campanha que há uns anos esta parte é feita pela Associação Ocológica em várias praias do Algarve. Este ano não foge à regra, é neste mês de junho, vamos saber mais sobre esta campanha. Doutora Lénia, bom dia, é sem dúvida uma campanha importante que chama a atenção de todos. Exatamente, portanto nós fazemos esta campanha já há muitos anos e realmente nós estamos no Algarve, apesar dos raios ultravioletas realmente não fazerem tão bem, não é? O ano inteiro e o sol reflete-se na outra chupuca balneária e no verão que esses raios têm a maior incidência e então temos que ter outros cuidados, outros tipos de proteção e chamamos-o para a prevenção do câncer da pele, porque é muito importante as pessoas cuidarem, aplicarem o protetor solar, fazerem a renovação desse protetor solar, por exemplo, se forem à água ou duas em duas horas, quando estiverem expostas assim mais em contacto com o sol, porque todos os escaldões contam. Nós até temos um slogan que é cuidado com o escaldão, você esquece, mas a sua pele não, porque a pele tem memória, então vai sumando aqueles escaldões que vamos apanhando e isso depois pode refletir em osões cutâneas e noutra doença, não é? Pode refletir no câncer da pele e as pessoas têm que ter realmente atenção a isso e fazer a prevenção, porque é alguma coisa que nós também podemos controlar, não é? Estarmos atentos àquilo que podemos fazer é muito importante, não é? E utilizar o boné, hidratar-se bem, depois as pessoas com o pé mais clara têm que ter mais cuidados e nós fazemos realmente assim uma campanha que expande, portanto, durante a época balnear toda, aqui o Algarve em vários contextos, fazemos nos centros comerciais, fazemos nos parques aquáticos, divulgamos diversas informações e é uma campanha realmente aqui muito importante e temos cada vez mais a dar importância aqui a esta questão, até porque estamos no Algarve e é muito importante mesmo fazermos aqui a prevenção. Nós vimos depois de uma situação do ano, as pessoas também têm que levar em conta em que nos abrigamos, em que nos protegemos, não é? E de repente expormos diretamente ao sol também e, como disse Lénia, a pele tem memória e podemos pagar uma fatura alta se não nos prevenirmos. Sim, convém pelo menos ter o fator de proteção mínimo de 30, não é? E depois as pessoas realmente com os olhos mais claros e a pele mais branca ainda têm que ter mais atenção, pronto, por causa da melanina e há muitas coisas que podemos fazer a nível de proteção, não é? O uso do vestuário adequado, não é? O uso do boné, o repor o protetor solar, não estar exposto nas horas de maior incidência dos raios UV, não é? Porque ali entre o meio-dia e as quatro é sempre um bocadinho mais perigoso a esse nível, não é? E procurar as sombras e nós até durante esta época balnear estamos com uma mini caravana da Associação Ecológica. Por exemplo, em junho vamos estar 17 a 21 de junho na praia da Ria, da Fuseta, vamos estar lá com uma mini caravana ali na parte da manhã, onde as pessoas podem, por exemplo, fazer a colocação do protetor solar gratuitamente, temos flyers informativos, até temos uns joguinhos em que depois podem ganhar brindes e em junho teremos em quarteira, em agosto teremos em afaro, portanto estamos fazendo assim, mas temos uma série de parceiros, inclusive a Rádio G1 sempre nos apoia neste momento. Nós queremos o mapa que é para irmos divulgando assim de antevéspera, que é para toda a gente estar atualizada em relação aos locais de divulgação. Claro, agradecemos imenso e todo o vosso apoio, porque tudo o que nós podemos difundir a este nível ali, os cartazes, nós temos mesmo cartazes, temos tido um grande apoio dos municípios, inclusive do município de Tavira sempre, que cede muito piso com esta campanha, onde, portanto, nós sentimos muito o apoio nesse sentido das instituições públicas e privadas, porque até mesmo em termos de desenho da campanha, que é a marca que nos ajuda voluntariamente a fazer esta campanha de alerta, porque é realmente uma campanha que não é de engariação de fundos, é uma campanha mesmo de prevenção. Portanto, tentamos dar ao máximo essas informações às pessoas e todo o apoio e divulgação que se possa fazer, mesmo através das redes sociais, ainda realmente às redes sociais da Associação Cológica, mas já é uma forma do ouvinte, portanto, que está ali, pode-nos ajudar ao partilhar esta informação. Já é uma forma de ajudar a campanha, não é? Porque poderá chegar a mais pessoas que não têm este conhecimento, não é? Que, portanto, tem que colocar o protetor solar e tudo, até porque nós recebemos muito a comunidade estrangeira também, e neste período também fazemos essa alerta para que o verão seja mais seguro a esse nível, porque o sol é um bocadinho bem-mequer e mal-mequer, não é? Tem muito benefícios e tem mal-feitos, porque nós também temos a vitamina D, que é muito importante, mas tem que ser tudo com quanto a peso e a medida, não é? Na hora certa, como disse Lénia, na hora certa, não é? É verdade. Exatamente. Aproveitar as manhãs, as tardes, os fins de tarde, usufruir do que temos de bom em mais um verão, mas termos todos os cuidados pela nossa saúde, para não tínhamos, enfim, situações menos boas e que poderão ser mesmo, enfim, bastante graves para todos nós. Portanto, aí está esta campanha Verão Sem Escaldão 2024, já há bastantes anos, portanto, muita gente já vos conhece de ano para ano, em relação aos vários sítios que frequentam, não é verdade, Lénia? Exatamente, sim, sim, já é uma campanha que tem tradição, não é? Nós sentimos aqui no Algarve, as pessoas já nos identificam, mesmo na pandemia nós não paramos. Tivemos, inclusive, também em Tavira, em vários sítios, e as pessoas, às vezes com medo, não é? Lá íamos nós de máscara, mesmo na rua, e mesmo assim as pessoas já vinham a ter connosco, com cuidado, lá colocavam o protetor solar. Portanto, é uma campanha que percorre, portanto, antes do Covid, no Covid, pós-Covid, portanto, acompanhou aqui muitas fases, e já sentimos esse reconhecimento que as pessoas identificam a campanha Verão Sem Escaldão, e esperamos que continuem a aderir o máximo, porque é importante, e até pessoas que às vezes vão repor o protetor solar à nossa caravana, quando sabem que estamos ali, pronto. Depois também temos a nossa técnica de saúde, que, por exemplo, se tivermos uma semana num sítio, todas as manhãs tentamos, pelo menos num dia da semana, a nossa técnica de saúde, lá esteja, para fazer o despisto por lesões cutâneas, não é? Que ela tenha um aparelho, que a pessoa se tiver um sinal, portanto, é preocupada, ou não sabe muito sobre aquele sinal, temos um aparelho, que é o Photofinder, e este aparelho faz uma avaliação, portanto, para ver se está tudo ok com o sinal, ou se realmente é consertado ir a um dermatologista. Portanto, também temos isso que tentamos sempre incorporar, pelo menos uma vez por semana, nos sítios onde vamos à campanha, e as pessoas gostam muito, às vezes já nos perguntam quando é que vem a técnica. Portanto, sentimos que é uma campanha que já se está a identificar também, porque já há muitos anos que fazemos aqui na Associação Cológica de Balgarve. Obrigada, doutora Lénia, em breve, com certeza, voltaremos à conversa, tão quanto se justifique, que possamos partilhar também onde esta iniciativa passa nas várias praias do Algarve, concretamente aqui no Conselho de Tavira. Muito obrigada e bom trabalho para todos aí na Associação Cológica do Algarve. Rádio Gilão Tavira Para o Mundo, através da emissão online, em radiogilão.com A Onda do Algarve